O que deve ter na Bahia de Legal? Você que conhece a Bahia. É a Bahia. Que as Baiana representam, que as Baiana representam. Eu vou falar perto, eu vou falar perto. Desce jogando no ritmo do holodum. O que deve ter na Bahia de Legal? Você que conhece a Bahia. É a Bahia. Que as Baiana representam, que as Baiana representam. Eu vou falar perto, eu vou falar perto. Que as baianas representar, eu vou falar perto Desce jogando o bumbum no ritmo do holotun Desce jogando o bumbum no ritmo do holotun No ritmo do holotun Desce jogando o bumbum no ritmo do holotun Tchau, tchau.